Olha só, dois mini pebas estavam dando um rolezinho, só que deram de cara com quem eles mencimiam. Aí conversa vai, conversa vem, aquele negócio, a dupla de anjinhos quis bancar o sincerão. Mas não teve jeito não, eles foram parar na gaiola e aqui na tela, ó, tá na gaiola, soltou. Eles são os super sinceros, dois menores que já vivem no mundo do crime. Foram abordados pela equipe do Jetop 28 e não esconderam o que iriam fazer se não tivessem sido parados pela polícia. São tão cara de pau que falaram que estavam armados, que era pra cometer assaltos. Esses dois menores estavam com uma terceira pessoa em um corça branco. Eles foram descer, só que não imaginavam que já seriam pegos na hora pelos policiais do Jetop 28. O rapaz que estava na direção do carro, quando viu a barca, pinou e deixou os comparsas pra trás, que acabaram apendidos. Próximo ao colégio IESB, né, como quando vimos dois elementos desembarcando de um veículo, um Celta branco. De imediato resolvemos abordá-los e na abordagem foi encontrado um 38 com cinco munições intactas junto de um deles. São dois menores que apesar da pouca idade, ambos já tem uma vasta ficha. Tentativa de homicídio, tentativa de latrocínio, poste legal de arma de fogo, tráfico, várias passagens. Parece que então o crime aí já faz parte da vida deles mesmo. Positivo, é uma coisa pra eles normal. Mas vocês tirando uma arma de circulação, isso sim tem muito mais resultado. Não, com certeza. Esses dois menores foram apresentados aqui na Delegacia da Criança e do Adolescente. DF, alerta, falou, tá falado. DF, alerta, falou, tá falado.